Os servidores em saúde do Estado aprovaram o indicativo de greve da categoria. A decisão foi tomada hoje durante uma assembleia. Um dos motivos é o estado de calamidade pública na saúde decretado pelo Estado. A reunião desta manhã contou com a presença de servidores de todo o Estado para discutir o indicativo de uma greve. De acordo com o sindicato, os problemas com salários atrasados, estruturas insuficientes e falta de acordos já são recorrentes há muito tempo. Mas a situação de calamidade pública aumenta as preocupações. Olha, nós temos mais uma assembleia que vai discutir indicativo de greve. A gente vem discutindo isso com a categoria há muito tempo, tentando amadurecer essa situação junto à categoria que vem sofrendo já há 17 meses com atraso de salário, sem nenhuma perspectiva de um calendário de pagamento, pelo menos isso. Há várias reuniões, audiências do fórum dos servidores, onde o Sindicato de Saúde faz parte com o governo. E o governo não aponta nenhuma perspectiva com relação a trazer o pagamento para dentro do mês trabalhado como manda a Constituição Estadual. Por enquanto, ainda não está confirmada a deflagração da greve. Mas os servidores garantem que, caso aconteça, os atendimentos de emergência para a população serão mantidos. Se for aprovada a questão do início da greve, nós teremos que construir isso dentro das unidades. Então, será feito um trabalho de mobilização na categoria, de conscientização da necessidade da luta. E, claro, respeitando o que diz a lei de greve, fazer a paralisação, o movimento, mantendo para a população a assistência e atendimento às urgências e emergências, que isso é inerente ao direito do cidadão e ninguém vai desrespeitar. Nós procuramos a Secretaria Estadual de Saúde para saber o posicionamento do governo diante dessa possibilidade de greve. A CESAP declarou que não foi informada sobre o assunto e, por isso, não se pronunciaria sobre ele. A CESAP declarou que não foi informada sobre a seguir. Obrigado.